Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no server PVP Deixa eu ver como tá a situação aqui que eu acabei de entrar Ah, tá bom, eu acho Nem lembro mais o que que tem aqui Tem isso, tem isso, tem isso Ah, peraí, vamos ver, o que que... Trinta e poucos que era, né? Grenade, grenade Onde que eu faço? Na smith Precisa de gunpowder Metal e óleo Vamos ver aqui gunpowder Gunpowder eu já sei fazer, vamos ver o que que precisa Que eu não lembro mais Spark, powder e charcoal Ok Vamos pegar esse aqui Aqui também Tem aqui Certo, certo, cadê? Tatuzinho, você tem pedra aí? Tem um teco Tem um pelagornes aqui voando Tem um pelagornes aqui voando Tem um pelagornes aqui voando O Tato não... Opa! Ou eu upei ele? Não estou lembrada. Não, traque. Vai faltar agora só. Vamos pegar aqui um Tekko. De flint e a gente vai... Eu vou fazer umas granadinhas. Pra gente ver... Quem vamos atacar. Vamos atacar. Vamos raidar. Seria bom um anquilinho agora. Acho que essa pedra não da pra pegar. Ai ai ai. Que perguicinha. Logo de manhã. Manhãzinha. Mas ainda dando um pouquinho. Flint. Agora quebra a pedra. Quebra a pedra. Que susto. Quanto Dodô tem? Tem muito Dodô. Um. Que susto. Há. Um. 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 Só deu 200 Vou pôr aqui pra cozinha Que a gente vai precisar de Coisa, eu não Tem fiber por aqui? Tem um teco Mas a gente pode pegar mais Deixa eu pegar aqui umas carninhas pra comer Oh meu Deus Não tem ninguém no server Então ninguém vai me roubar Pronto Estante pela Gornis Não tem nenhum outro Piteiro por aqui Certo, vamos pegar aqui uma fiberzinha E depois eu vou lá no gelo Pra gente pegar óleo Que é a única coisa que falta A gente pode pegar também ferro Pra já deixar aí Fazendo Que é bom Será que dá pra fazer fleque já? Eu não lembro Quer dizer Na época que eu fazia fleque de ferro Era ainda no corpo Não era mais na smith Ou não Era acho que no fabricator Fazia Muito tempo atrás Pronto Acho que isso daqui Dá Fiber Eu vou colocar essas frutinhas aqui Não Vou colocar nos bichos lá fora Só parar aqui Aqui Pra você Ainda tem bastante Eu tinha já deixado pra eles Ah não Estava com Azulzinha Ah não Vou colocar aqui Faz aí tudo Vamos ver Precisa de Olha o pedra Ah precisa de mais pedra Olha mais terra aí Tem pedra E vamos lá pegar o óleo Deixa eu ver Acho que isso 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 aqui eu não quero Vamos olhar Ah meu Deus Vamos Vamos Arpiteirinho Ah meu Deus Mas não bateram em mim Acho que na verdade nem conseguiram Sumiram já? Ai meu Deus, caí Apertei o negócio errado Ah, pideiro Eu não consigo correr Ok, tudo certo, tudo tranquilo Tem ferro aqui, tem ferro aqui Eu gosto Depois eu vou voltar lá Olha um alfa aqui Grifuginho Estamos chegando Outro tatuzinho aqui A gente achou uns 4 tatu Não estou vendo o level Porque eu não tenho Super igreja Mas Imagino que seja um tatu bom Nossa, olha quanto piteiro aqui Carno Eu estava com medo Eu estava com medo de descer Por causa dos carnos Eu esqueci aqui, não é o pugnace O pugnace a gente vai ter que tomar cuidado com os carnos Aqui, olha Tem uns porquinhos lá em cima Mas acho que os carnos vão vir para cá Esqueci, meu piteiro está no neutro É bom Porque ele matou todos os bichinhos lá Mas Não gosto de deixar eles em alguma coisa não Será que todas as pedras aqui É pedra ou é óleo Acho que é pedra Que medo Ai, não pousa não Certo, vou aproveitar e já pegar uns ferros aqui Pousa, filho Tem o mamote fazendo barulho Nossa, aquela pedra ali não era nem de metal Era normal Presta atenção Que eu estou com frio Vou perder Ixi, minha vida já está baixa Todas as formiguinhas lá das ovelhas Pedra normal Pedra normal É, acabou Será que o piteiro aguenta? Aguenta ainda O piteiro aqui é brabo O que é isso aqui? O que é isso? Ah, tá O negócio de óleo Ah, o negócio de óleo Mas eu posso Mas não Aqui eu tenho que colocar o negócio Eu não vou conseguir Colocar o negócio Porque tem Não está bloqueado É, desbloqueado Do escorched Ok, né Eu acho Deixa eu ver Ah, aí o pump Tem Dá pra fazer Não, não dá pra fazer não Porque precisa de Precisa de Fabricator Eletronic Eu não vou correr atrás disso não Um bobinho ali Quero mais óleo Preciso de óleo Nossa, uns porcão Tipamente o porcão não era desse porcão Ah, tem uma caverna aqui Por ali Onde que ela é Aqui Tem Tinha Tinha Acho que é ali Ali Nossa, era tão longe assim Tranquilo Tranquilo Aqui tem cristal Nossa, quanto urso Muito, muito urso Ai meu Deus Vou morrer Tá só mais esse daqui Que eu não lembro quanto que é de óleo Na verdade A verdade Precisava de mais Tomada aqui Nossa, eu vou morrer Que horas são Três horas Acho que eu saindo daqui Eu consigo Sobreviver Não sei Nossa Agora eu precisava de mais Ai meu Deus Tem um monte aqui Eu queria pra eu farmar tudo Ai, tem um ali em cima Ai, que atabugada Gente, eu vou morrer Nem estamina Tô conseguindo recuperar Ai Ai, sobrou outro lá Mas não vai dar não Senão eu vou cair aqui também Eu tô com topor Meu Deus Meu Deus A família do pequeno urso Tá vindo Vai Meu Deus Vamos Preciso sair do gelo Gente, me acuda Um queto Eu queria um queto Outro tatuzinho ali Ah não Não é um tatuzinho não Só uma pedra mesmo Deixa eu ver aqui Ai, eu esqueci tudo Eu deixei todas Minhas frutinhas ali, né Ai, eu esqueci tudo Gente, meu Deus Pega a fruta A fruta A fruta Acho que agora dá pra manter Pra até chegar em casa Putz, espero que vai passar de novo Um gelo aqui Vou morrer O teu ainda não tá muito cheio Vamos jogando Não 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 O que que eu fiz? Cara Por que que você fez isso, cara? Que hora a gente vai morrer? Que hora a gente vai morrer? Que hora a gente vai morrer? Que hora a desce, piteiro Recupera aí Recupera Eu vou deixar você tranquilão Tranquilão, tá? Tô só aqui de boa Senhor gigano Eu vou continuar minha viagem, tá? Falou Meu Deus Meu Deus Tem um ovo de bronta ali Ai meu Deus Gente Que aventura Que aventura A ovelhinha que eu salvei Ainda tá aqui, ó A ovelhinha que eu salvei Tá aí Pra quando eu precisar de motão Tem motão Vamos lá Eu já estou vendo a casa Mentira Eu não estou vendo a casa Mas eu Mais ou menos Onde que é Eu acho A polovia ainda tá aqui Atrás do bagulho Do bichinho Eu acho que é aqui É aqui Aí Certo Tô em casa Gente Ai, eu ia falar Ah, o vermelhinho Não tá mais vermelhinho Mas é É do Que eu tava no piteno Dirt Vou pegar aqui Já a carne Vamos ver Acho que já fez tudo aqui Não dá pra fazer mais Só um Tá bom Ô meu Deus Pega, por favor Aqui Óleo Pedra Deixa eu guardar isso aqui Olha, gente Tem 300 e pouco Betão Eu vou deixar isso aqui Fazendo Pra colocar Pra Coisar lá E Weapons Explodivos Quanto dá pra fazer? Dá pra fazer 11 Vamos fazer Todos os 11 Que eu acho que O que que vai faltar? Raid? Foi isso que só deu pra fazer 11? Eu acho que é Vamos ver aqui Escurecendo já Não Não é Raid O que que será que é Então? Compounder? Pode ser o Gumpounder Eu acho Não sei Mas, né Um pouquinho Ah, deixa eu fazer O Spyglass Já Spy Aqui Prontinho Nos 5 Que eu uso Então É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado A gente já tá com 11 granadinhos aqui Que eu Ah, sobrou ainda Grampounder Então o que que foi Que faltou Metal Tá bom Lá pra fazer mais ainda Não sei quantos Mas Vamos deixar aí E E aí Vamos depois Usar Eu não sei Ah, vamos fazer mais vezes Deixa eu apertar aqui E Não sei Quem que a gente vai atacar Mas Vamos ver Eu não sei Eu vou ver Com quem tá aí Ah Vai botar um ovo Também aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo de PvP E a gente fica de se ver no próximo vídeo então Valeu